Fala gente bonita, como estamos? Bom, faz tempo que eu não apareço por aqui, então eu tô fazendo um vídeo porque eu estou saindo agora de Sorocaba. Tô indo buscar minha bonita ali na casa dela e a gente vai lá em Porto Feliz no 24º aniversário do Motoclube Cobras de Farmácia. Bora lá prestigiar o aniversário do Motoclube de 24 anos, hein? 24 anos tem estrada, hein? Bora pra Porto Feliz que é aqui pertinho, meia horinha, 34 quilômetros daqui. Então a gente vai pra lá, dar um rolê, ver como é que estão as coisas por lá, curtir um som, tomar uma e rever os amigos. Vamos nessa! Diário de Intruder Estamos aqui! 24º aniversário do Motoclube de Farmácia! Então é isso, eu não fiquei muito por lá porque eu tive que vir trabalhar nesse dia, mas foi muito bacana, foi muito legal estar em Porto Feliz no aniversário do Cobras de Farmácia, sala de 24 anos aí.